Em vez de moças direitas, fabricamos madonas, publicitamos menos livros que bitolas Os filmes são iguais, balas e pistolas, em vez de palestras, realizamos caos As polícias já não querem gasosa, agora é salvo Eles adoram cabrité, todos sonham com comitê Que não é só taxista, que é candondeiro Aqui todos dão baia, pra ganhar dinheiro Irmãos, só temos uma opção, ou acabamos com a corrupção A corrupção acaba com Angola Num mundo cada vez mais dinável, as explicações para os factos que interferem na vida de cada um Precisam de um olhar global, especializado Sua Excelência, Presidente da República, já disse que esse ano vai ser um ano superavitário E significa dizer que aquilo que os professores universitários estão a exigir é possível de ser cumprido Não deve haver, em regra, repressão sobre o direito à manifestação Por ser direitos fundamentais, constitucionalmente consagrados Cujo a todo cidadão de assistir a esse direito Num dia ganha-se, num outro dia perde É preciso saber estar em democracia Prova dos factos Prova dos factos Rádio Despertar A vitória da liberdade Viva! Boa tarde, senhoras e senhores Chegamos para mais um compromisso da análise dos factos que ao longo da semana despertaram As atenções da Rádio Despertar Já estamos na segunda metade da nossa empreitada do Prova dos Factos Que começa às 12h com a resenha da semana E a partir deste momento, então, é aquele espaço do cruzamento de opiniões Em torno das questões agendadas para o programa deste domingo Deixa-me assinalar que hoje é o primeiro domingo de outubro Portanto, 1 de outubro de 2023 O programa está a ser assegurado por João Cassola Que assegura a técnica Horácio dos Reis Que supervisiona Meu nome é Pedro Cafiel Respondo pela realização e também microfone A saudar os nossos comentaristas Doutora Mihaela Webba, boa tarde, bem-vinda Boa tarde, caro jornalista Boa tarde aqui aos colegas do painel Boa tarde extensivo aos ouvintes da Rádio Despertar Em Angola e na diáspora E também uma boa tarde para todo o coletivo de trabalhadores e colaboradores da Rádio Despertar Muito obrigado Doutor Gilson Salúcio, boa tarde, bem-vindo Boa tarde, Pedro Cafiel Boa tarde aos ilustres companheiros do painel E, claro, um extensivo boa tarde a todos que nos ouvem onde quer que estejam Muito bem Doutor Anceto Cunha, boa tarde, bem-vindo Muito boa tarde, Pedro Cafiel Muito boa tarde, Pedro Cafiel É uma honra voltar a tê-lo aqui Espero bem que o impasse já terá passado E reitero que a sua amada mulher e querida esposa continua a merecer ou a gozar de boa saúde O meu boa tarde é extensivo aqui aos meus pais de debate Aos fiéis ouvintes da Rádio Despertar Aos internautas, ao coletivo e com exceção ao técnico E desde já agradeço o convite de interessado à direção central do partido do MPLA Muito obrigado pela parte que nos toca Deixa-me assinalar aqui a ausência do doutor Agostinho Ticicato Não o teremos hoje por razões de força maior Juntámos-nos a ele, então, para o nosso abraço de conforto Abrimos com o assunto referente ao partido no poder O que tem a ver com a sucessão na liderança do MPLA Embora nada oficial, nomes como o general Egino Carneiro Boa Vida Neto, Fernando da Piedade, Dias dos Santos E outros têm sido apontados como possíveis pré-candidatos à corrida Para a liderança do MPLA Doutor Aniceto Cunha, é justamente o assunto que lhe toca Tem a ver com o MPLA, portanto, vou abrir consigo Olharmos para este desafio que o MPLA vai encarar nos próximos dias De sucessão, primeiro, a nível interno E depois lançar este candidato para a disputa presidencial Muito obrigado, Cafiel Uma ratificação pontual, não nos próximos dias Dentro de três anos Dentro de três anos Sim, é muito tempo Isto são os próximos dias Os três anos são os próximos dias Sim, são os próximos desafios Mas antes, a direção central do MPLA agradece a preocupação E o alistamento de um tema a ser refletido Aliás, penso que o primeiro sinal terá vindo esta reflexão Do jornal Valor Econômico, salvo erro Que, portanto, buscou o artigo 120 Dos nossos estatutos, dos estatutos do MPLA E fez, digamos, o seu entendimento na diagonal Bom, é legítimo este exercício Numa sociedade de direito democrático Quando os indivíduos ou os cidadãos Portanto, gozam de liberdade De pensamento e de expressão Achamos ser um exercício pacífico E que tem a sua, digamos, a sua legitimidade Mas o MPLA, tendo em conta Os níveis de responsabilidade que eu encerro Portanto, é o partido que suporta o Estado Ele, portanto, funciona com a sua agenda E como um partido dinâmico Na eventual altura A sociedade conhecerá, portanto O sucessor Ou o eventual sucessor da atual liderança Portanto, e como dissemos Há algumas questões que se devem levar à reflexão Será que o Presidente tem, efetivamente Já há dois mandatos no exercício Da presidência do MPLA Quando o seu primeiro mandato Portanto, foi de uma eleição extraordinária Que cumpriu apenas três anos O mandato de Presidente da República De acordo com o nosso estatuto E o Regove São de cinco anos Portanto, há questões internas Que o MPLA, a seu tempo e a sua altura Há de pronunciar sobre tal E, claro Sim E o cerro do debate Tem sido justamente o facto De estar a cumprir O último mandato Na liderança do país Sim, mas nós achamos Que ainda é uma questão Embora seja, digamos Constitucionalmente Estabelecido E estatutariamente determinada Mas há questões Que achamos As prematuras Serem, digamos Debatidas nessas questões Não se promove O prematuro Diz o Adásio Da sabedoria Porque podemos Cometer erros Nós ainda temos Três anos Para o Congresso Que deve ser convocado No caso do Ordinário Três meses antes Temos muito tempo E ao longo dessa caminhada E porque o MPLA é um partido Que se atualiza no contexto Temos outros desafios Internos e externos Com nível de responsabilidade Nacional e internacional E que na devida altura A liderança do partido Dar a conhecer à sociedade A indicação De quem será E como será A eleição Do seu substituto E claramente Somos uma Organização humana Temos limite De tempo E de vivência Claramente Que isso há de acontecer Mas nós gostaríamos De tranquilizar Os partidos Ou melhor Os nossos militantes E a sociedade em geral Que portanto Será um fenômeno Que há Ou melhor Será uma Uma ação Que há de acontecer No seu tempo Muito bem Doutor Gessoa Lúcia Conseguiu refletirmos Para estes desafios Que o MPLA Vai encarar Faltam Três anos Para o congresso De 2026 O presidente João Lourenço Que é Também líder Do MPLA Está a cumprir O seu Último mandato Na liderança Do país E o MPLA Terá que encontrar Uma outra figura Com que se vai lançar No próximo desafio Eleitoral De 2027 Em ciência política Diz-se que A política É inescapável Não é? E inescapável Ainda são as suas Consequências Daí que Ao nível Da política Seja fundamental Que Todas as decisões Tomadas Quer A curto Quer A médio E ainda A longo prazo Devem ser ponderadas A todos os níveis Daí que Se levante Agora Essa questão Por conta Do nosso Normativo Constitucional Portanto O presidente Da república Começou agora Faz um ano O seu segundo Mandato E por força Da constituição Infelizmente Já não Poderá vir a ser Mais candidato Presidencial Em 2027 O que pressupõe Que o MPLA Agora tenha Que se arranjar Por quê? Porque Há Claro A necessidade De no próximo Congresso Isso em 2026 Eleger Uma nova figura Por conta Do nosso Normativo Constitucional Por quê? Porque Só pode ser Candidato A presidente O líder Do partido Não uma outra Figura Portanto Daí que Essa questão Hoje levante Essa fanfarra Ao nível Da nossa Política Nacional E claro O MPLA Se calhar Terá Não terá Percebido Essa questão Quando Portanto Levou A questão Da revisão Pontual Da constituição É um elemento Que não terá Sido ponderado E portanto Hoje Provavelmente Ao nível Interno Deve haver Uma grande Discussão Porque Infelizmente Não poderão Vir a ter João Lourenço Como Candidato Em 2027 É claro E também Temos estado Em 2018 Discutimos muito A questão Da bicefalia E tenho Eu a certeza Que é imperioso Efetivamente Que isso Deve estar A levar A enormes Reflexões Ao nível Quer do Comitê Central Quer também Do buro político Do MPLA E não só Eu não tenho Dúvidas Que Algum juízo Inconsequente Está-se a fazer Em relação A algum Pormenor Que não terá sido Tido em conta No âmbito Da revisão Pontual Da constituição Porque tenho Tenho certeza Que não terão Percebido Essa jogada E hoje Mais do que nunca Com a vontade Já muito expressa De ter Um possível Terceiro mandato E as engenharias Políticas Constitucionais Infelizmente Não estarem A permitir Também Alguma coisa Em termos De equilíbrio E consequência Da política Estará hoje A pesar Ao nível Do MPLA E portanto Temos claro A certeza Que nos próximos Tempos Por força Disso Viremos A ter Um novo Líder Do partido MPLA Porque Aqui o meio Termo Não poderá Ser possível A não ser Que um milagre Surja Para haver Novamente Revisão Constitucional Em que Portanto Se retire Esse pormenor De não termos Por e simplesmente O líder Do partido Como o candidato A presidência Da república Então Tendo um Contenso Pormenor Mas Este não é o Problema Da constituição A constituição Permita Que os partidos Apresentem Os seus candidatos Sem necessariamente Serem líderes De partidos Agora Isto é Uma questão Interna É o partido Que estabeleceu Que o seu Presidente Seja Concomitantemente Cabeça de lista A nível da constituição Não tem impedimento Nenhum Bom Até onde eu consigo Perceber O presidente O candidato A presidência Da república É o número Um da lista Do partido Que concorre Que concorre A presidência As eleições E portanto É cultura Política Nossa Claro Que o presidente Do partido Seja efetivamente O número Um da lista Que qualquer partido Apresente As eleições No âmbito Da concorrência Política E também É claro Nós temos aqui Uma cultura Que advém Um pouco Da lógica Monárquica E hierárquica Também É claro Que o líder É aquele Que portanto Lidera sempre A lista Para as eventuais Competições Políticas E com isso Portanto Tenho eu A certeza Que Viremos A assistir Algumas Movimentações Ao nível Da presidência Do MPLA Em 2026 No próximo congresso Olharmos Para os nomes Que têm sido Apontados São de facto Nomes Com alguma presença A nível Do MPLA Mas também A nível Do país O que do resto Nos faz antever Um quadro Bastante desafiante Com certeza Com certeza Mas em política Já dizia Max Weber Na sua obra Política Duas vocações Que o exercício Do poder Exige Três dimensões Possíveis Para quem se oferece A ele Não basta Não basta Só ser Efetivamente Um militante Ativo Não basta Que tenha Claro Do ponto de vista Dos timings O tempo Suficiente Para Candidatar-se No entanto A presidência Do seu partido É importante Que na sua figura Também Estejam revestidas Três elementos Fundamentais Um Claro É a dimensão Legal Do candidato E por outra Também tem A questão Ligada A dimensão Carisma E os nomes Que nós Temos estado A ouvir É claro Um ou outro Pode colher Carisma Do ponto de vista Da nossa Comunidade Política Outros Não tanto Há essa dimensão Legal Há essa dimensão Simbólica E mais do que nunca Há a dimensão Carismática Para no entanto O exercício Do poder Já dizia Max Weber Muito bem Doutora Deixar-me só aqui Também colher a opinião Da doutora Mihaela Weber Relativamente A este desafio Que o MPLA Terá que enfrentar Dentro De sensivelmente Dois anos Três anos Para encontrar Uma figura Que vá substituir João Lourenço E com esta figura Se apresentar Na próxima Disputa Eleitoral De 2027 É assim Para esse tema Eu gostaria Primeiro de dizer O seguinte Por despacho Número 5 2023 De 6 de junho O Tribunal Constitucional Fez a anotação As alterações Operadas Aos estatutos Do MPLA Emanadas Do 8º Congresso Ordinário Deste partido Que se realizou De 9 A 11 De dezembro De 2021 O despacho Tem assinatura Da Presidente Do Tribunal Constitucional Datado de 1 de março De 2023 Portanto Passou o mês De março Maio Só em junho No dia 6 É que foi publicado Os estatutos E essa publicação Veio trazer De facto Um elemento Sugêneres E é um elemento Sugêneres Porquê? Porque se de um lado A Constituição da República De Angola Estabelece que Só pode Exercer O cargo De Presidente Da República Cada cidadão Por 2 mandatos Cada mandato De 5 anos E estando O atual Presidente Do MPLA No 2º Mandato Abre-se Uma situação Sugêneres Que é a seguinte De acordo Com os estatutos Do MPLA Que fixam Expressamente Que o Presidente Deste Partido É eleito Em Congresso E uma das competências Do Congresso É efetivamente Eleger o Presidente Isto nós encontramos Quer no artigo 84 Número 2 Quer na linha D Do artigo 75 Dos estatutos Atuais Do MPLA E o que que acontece É que O artigo 120 Que é aquele que O jornal O valor Económico Traz Estabelece Expressamente O seguinte Eu vou mesmo Querer ler Para lá em casa Compreenderem Do que é que Se está aqui A tratar O Presidente O Número 1 O Presidente Do Partido Encabeça A lista De candidatos Pelo Círculo Nacional Sendo Candidato A Presidente Da República Ora Não havendo Possibilidade Nenhuma Em nenhuma Circunstância De A Constituição Ser alterada Para permitir Um terceiro Mandato Que seria Algo Violador Até Do espírito E da letra Da Constituição E do princípio Democrático Abre-se aqui A questão De saber Se Ele Poderá ser Elegível Ou Ineligível No próximo Congresso De 2026 E há alguns Juristas Que foram Contactados Pelo valor Económico Constitucionalistas Que vão Pela tese E o valor Económico Diz que consultou Pelo menos Quatro E os quatro Aceitaram A tal tese Deste jornal De que João Lourenço Seria Ineligível Em 2026 Ora Se Os estatutos Do MPLA Se mantiverem Como estão Até A realização Do congresso Em 2026 Em rigor Ele é Ineligível Exatamente Porque E vão se manter Exatamente Porque Nos estatutos Nós temos Três Normas Que contrariam Duas outras Normas Nomeadamente O 120 Está Ligado Ao 84 Número 2 E a linha D Dos 75 Todos esses Casam Mas depois Há as competências Do comitê central Na linha Q Do artigo 81 Em que Estabelece Deliberar Sobre o candidato A presidente Da república Ora O candidato A presidente Da república Nos termos Dos estatutos É o presidente Do partido Se o presidente Do partido For João Lourenço Ele não pode ser Candidato A presidente Da república Logo É inelegível A presidente Do MPLA O que é que o presidente João Lourenço Pode fazer Pode convocar Um congresso Extraordinário Antes de 2026 Antes de 2026 E alterar Esta Esta norma Do artigo 120 E os estatutos Do MPLA Permitem isso Porque No artigo 78 Que estabelece Tem como Iprigraf Congresso Extraordinário A linha B Vem estabelecer Como competência Do congresso Extraordinário Deliberar Sobre todos Os pontos Constantes Da agenda De trabalhos E se da agenda De trabalhos Tiver constante Uma alteração Estatutária Se altera O estatuto Portanto É possível Há aquela ideia De que os congressos Extraordinários Não são para Alteração Estatutária É errado Depende sempre Daquilo que É a agenda De trabalhos Do congresso Extraordinário Mas esta segunda opção Que a doutora Weba está a levantar Que possibilitaria O presidente João Lourenço A concorrer Para a sua Sucessão Dentro do partido Permitiria Mas que não se apresentaria Como candidato Exatamente Permitiria Alterar O conteúdo Do artigo 120 Artigo 120 Este Que estabelece Que cabeça de lista É o presidente Do partido Sendo ele Presidente do partido E pretendendo Continuar Com a bicefalia Ok Se ele pretender Isso Tem de alterar O artigo 120 Antes do congresso De 2026 Nessa altura Seria a presidente Do partido Mas não Da república Muito bem E abriria novamente A bicefalia Que já aconteceu Em 2017 E 18 Com José Eduardo Santos Na altura Presidente do MPLA E João Lourenço Presidente da república Muito bem Então daqui a pouco Como discutir Um bocado Desta possibilidade Coisa que o presidente João Lourenço Combateu E não acredito Que tenha moral Para ser Ele Em 2026 A trazer à tona Uma questão Que ele combateu A política dinâmica O problema é esse A política Não são escravos Das suas palavras O problema é esse É a questão Da imoralidade Na política Ah estou Solicito a palavra Doutora Não sei que tu cunha Quer dizer alguma coisa Em relação A este assunto Mais alguma coisa Obrigado E obrigado Também A minha Afinal Não esqueceu Nossos antigos Estatutos Muito obrigado Mesmo Por me facilitar O trabalho Antigos São novos São antigos Antiga militante Estou a falar Para a minha parte Eu gostaria De Rebater Se não Tanto Doutora Gilson Gilson Temos de ter Alguma Aponderação Em política E como sabe Não existem Coincidências Não existem Portanto O MPLA Sobre a liderança Do presidente João Lourenço Encabeçou E conduziu Os trabalhos Do nosso Último Congresso E foi de lá Onde portanto Saíram os atuais Estatutos Como lhe disse Cujo O conteúdo Do artigo 120 Sobretudo o número 1 Foram lidos Na íntegra Bem lidos Pela doutora Portanto Não é permissível Que nos acuse De nós Não termos Entendido Ou não ter Percebido A arte De governar E digerir Também Prevê o futuro Por isso mesmo É que Consegue ver Que há uma Ligação Direitamente A uma consonância Daquilo que rege A nossa lei magna E com os fundamentos Dos nossos estatutos E como lhe disse A política É como a cultura Elas não são estáticas São dinâmicas E o MPLA Tem a capacidade De adaptar-se No contexto Todas essas Futurologias Estão a ser feitas Com devido respeito Como lhe disse São Portanto Pacíficas São legítimas Porque afinal As ações Do MPLA As suas consequências Tendem a afetar A sociedade Não determinam O curso Político e social Da sociedade Então ao se dirigir Para essa estrutura Eu solicito Que faça Com alguma Maturidade E respeito Porque A questão aqui A ser debatida É precisamente A preocupação Desta assertividade Se queremos dizer A atual Situação Qual será Dentro dos tempos A posição Que o MPLA Terá Mediante os desafios Que ele Que ele se imposa A si mesmo Eu penso Não ser Digamos Um ato Aleatório Ou desentendido Como quer fazer Perceber Exato Eu quero solicitar A opinião De todos Em relação A esta possibilidade Muito interessante Que a doutora Conhece o MPLA Conhece o MPLA Por dentro Optaria por essa De bicefalia Ou retirar O presidente João Lourenço Qual é a previsão Que tem Primeiro é A que reconhecer Que o termo Bicefalia Embora não Definido Na sua essência Mas ele foi Introduzido No nosso Légico Político Pelo O camarada Lopo do Nascimento Portanto Que Numa entrevista À televisão Pública De Angola Terá aconselhado Na altura O presidente José Eduardo Santos Que não era O caminho Mais correto Portanto Lembramos-nos Nós De que Na altura O presidente José Eduardo Santos Tinha Portanto Legitimidade E legalidade De continuar Que enquanto Enquanto Cabeça de lista E candidato Nada Portanto Impediria E terá Interrompido Tendo compreendido Como um bom líder Interrompeu O seu mandato Dentro Ou enquanto Líder do partido Que causou Então a convocação Do congresso Extraordinário Elegeu O atual presidente João Manuel Gonçalves Larencio Na altura Já eleito Presidente Da república Portanto O termo Bicefalia Foi mesmo Introduzido É previsível Que o MPLA Continuasse Com esta margem De presidente Do partido Presidente da república É como lhe disse O MPLA É um partido Dinâmico Ele Adapta-se No contexto Portanto Naquele período Foi a leitura Que se foram feitas E essa Futurologia Dos desafios Que nos serão Impostos Em 2020 É um cenário Que se pode Aventar Mas é de todo Aconselhado Que este É o melhor Aliás Como dissemos Este casamento Quer do texto Do artigo 120 Quer A esta Com relação Com a constituição Ela não é em vão E não vem por acaso Aliás O MPLA Batem dentro de si Quadros Capazes Para liderarem O partido Nós não estamos Órfãos de liderança E aliás É um elemento Que vai fortificar O partido Muito bem Quando eu disse Por exemplo Só para Só para nos compreendermos Quando eu disse Que a política Era inescapável E inescapáveis Ainda são as suas Consequências Eu estava Efetivamente Por exemplo A olhar Para o congresso Extraordinário Do MPLA Foi extraordinário Que elegeu João Lourenço Como presidente Do partido Foi isso Não é Doutor De 2018 Sim De 2018 Foi extraordinário Sim Muito Muito próximo De 2021 O mesmo período Em que O presidente João Lourenço Apresentou A tão dita Revisão pontual Da constituição Portanto Em política Quando você Não constrói Cenários Porque pensar No futuro Em política É definir É desenhar Cenários Portanto Temos um estatuto Que vem Do congresso De 2018 É isso Não é É que Tem no seu artigo Não Esse é o assunto Do congresso De 2021 Sim 2021 Sim Tem no seu artigo Centésimo Vigésimo 120 Claramente A dizer Que só pode ser Presidente Candidato A presidência Da república Não Não é só pode Vou ler para si Não Eu estou O presidente Do partido Encabeça a lista De candidatos Pelo círculo nacional Sendo candidato A presidente Da república Mas quando diz O presidente Não é só pode ser O presidente A compreensão É qual Só pode ser Candidato A presidência Da república O presidente Do partido Ponto O estatuto É tão recente Tivemos a revisão Pontual da constituição Em 2021 Onde tivemos Portanto A limitação Do exercício Do poder político Pelo presidente Da república O presidente Da república Portanto Só pode ter No exercício Das suas funções Dois mandatos Número um O estatuto Só promove Candidato O presidente Do partido Para a presidência Da república Número dois A constituição Permite Pura e simplesmente Dois mandatos O que é que falhou? Falhou a construção De cenários Por parte do MPLA Agora o MPLA Tende a se reinventar Traz a tona Uma assessoria Que a doutora O EBA Fez há pouco tempo Ou realizar Um investimento Extraordinário Uma assessoria Não A doutora Minha é produto Do investimento Do MPLA Uma assessoria Não Mas Então doutor Falou O que eu quero compreender Qual é A sua perspectiva O MPLA Avançaria para esta Num congresso Extraordinário Para tirar este Elemento O presidente João Lourenço Nesse caso Ficar com a presidência Do partido E lançar um outro Candidato a presidente Da república Ou sairia definitivamente De cena Bom O que eu acho É que isto pode vir a acontecer Este é um grande assunto É interessante O que eu acho Que pode vir a acontecer Ainda com a lógica Do debate Do possível Terceiro mandato Porque parece Que há um presidente Que não quer deixar De ser presidente Mas há essa possibilidade Na presidência da república Não Não é uma acusação Portanto É um debate Que tivemos Na esta Pública E portanto Não se pode Descurar Não se pode Descurar Não A olhar para a Constituição Como ela está agora É claro É claro que exige A briga O MPLA Ou rever Os seus estatutos De modo A que permita Que João Lourenço Venha a ser novamente Candidato Doutor Gilson Eu sei que tu tens O papel De encontrar sempre Elementos Para acusar o MPLA E a sua liderança Mas aqui Neste exercício Vamos Vamos A deixar Não Um minuto só Neste exercício Que nós Estamos cá a fazer Deve Encontrar o mérito Que por exemplo Nalgumas vezes E se essa é a intenção Que se quer Trazer De forma subtil Nalgumas vezes Deu-se a sensação De alguma intenção Do presidente João Lourenço Candidato a estar-se Para um terceiro mandato Ele respondeu publicamente Não é que era prematuro Portanto E estamos aqui a encontrar Primeiro Da vontade do legislador Expressa Na carta magna Portanto A este limite E o MPLA É bom que não 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 fizes demência Porque o MPLA Quando teve A maioria Espera aí Não A maioria considerável Não alterou A constituição Para este elemento Portanto Está compreendido Vamos só deixar Não há elemento De provocação Para ele encontrar Tal como estão As coisas Agora Que Perante as duas possibilidades Perante os estatutos Do Eduardo Que No limite Custional do exercício Do primeiro Mítico Portanto O MPLA Só tem de fazer Uma coisa É ter um outro Player Ao nível da liderança Do partido Acabou Está certo Eu tenho a impressão De que queria acrescentar Alguma coisa E já que trouxe Esse assunto Da bicefalia Às vezes As pessoas perguntam Qual o modelo Mais vantajoso Bicefalia Ou separar as águas Enfim Ou que o presidente Da república Seja Concomitante Seja também Presidente do partido Enfim Antes de responder Sobre a bicefalia Gostaria Gostaria de dizer O seguinte Todos nós Minimamente honestos Nos lembramos De muitos militantes Do MPLA Que defendiam Publicamente Um terceiro mandato Para o presidente João Lourenço E as pessoas Muitas desavisadas Que não tinham conhecimento Do conteúdo Dos estatutos Não estavam a perceber Porquê É exatamente Por causa Deste artigo 120 Dos estatutos Do MPLA Se a constituição Se mantiver Como ela está Ele é Ineligível A presidente Do MPLA E mais Eu gostaria De facto Que Não se alterasse Mais nada Que em 2026 Fossem Ao congresso Com esses estatutos E que Decidissem Manter Como presidente Do MPLA O doutor João Lourenço E depois Queria ver Que atitude É que o tribunal Constitucional Iria ter Que há claramente Uma situação De ineligibilidade Do ponto de vista Jurídico Estou aqui a falar Simplesmente Do ponto de vista Jurídico Ineligibilidade O que é que aconteceu Eu penso que O presidente João Lourenço Presidente do MPLA Foi Enganado Pelos juristas Como assim? Sim Foi enganado Pelos juristas Que assessoraram O MPLA? Que assessoraram O presidente João Lourenço Como presidente Do MPLA Porque quando se dá O congresso Normalmente Todos os juristas Se reúnem Numa comissão Que vai tratar Da elaboração Do texto Dos estatutos Então Eles é que Levaram O presidente João Lourenço Na curva Não, não Doutora E Deixe-me terminar Vai terminar Mas Deixe-me terminar Deixe-me terminar Eu estou a dar A minha opinião Mas a doutora Desconhece A vida Respeito A minha Opinão Respeito A minha Opinão Respeito A minha Opinão Eu estava a dizer Que o presidente João Lourenço Foi enganado Pelos juristas Porque Na altura Nós estávamos Em 2021 E o MPLA Tinha uma maioria Qualificada Que a qualquer momento Poderia alterar A constituição A seu belo prazer E pensaram Que com recurso A fraude Fossem Manter Essa maioria Qualificada Para permitir O que? Rever a constituição Para atribuir Um terceiro mandato Ao presidente João Lourenço Foram esses cálculos Que foram feitos Em 2021 E atenção Eu falei com alguém Que esteve lá Que esteve a andar A fazer essas coisas Ok? Portanto Eles é que levaram O presidente João Lourenço Na curva E é o que dá Estar a Já lhe passo a palavra É o que dá Estar a confiar Em pessoas desonestas Falsários Ok? Que depois Não conseguem fazer as coisas Como deve ser De acordo com a ciência O problema O problema Do presidente João Lourenço Foi isso Confiou nas pessoas Erradas E agora Deu aquilo Que o jornal Valor está a dizer É mesmo realidade Foi o próprio Presidente João Lourenço Que deu um tiro No seu próprio pé Porque Amarrou a possibilidade De ele continuar A ser presidente Do MPLA Com o artigo 120 Não há volta a dar Ele é ineligível E ponto final Está certo Queria dizer alguma coisa Em relação a esta Queria fazer um reparo E pensei que até A doutora Esqueci-me de falar Da questão da bicefalia Justamente Sim, sim Pode avançar Posso? Ok Bom, como ia dizendo Eu queria alertar O cuidado E porque a doutora Falou em questão De ética De honestidade Enfim Eu gostaria que também Ela reservasse O seu discurso nisso Bom, o nosso Congresso do partido Ele tem o seu funcionamento E não são os juristas Como a fonte Erradamente Terá passado Essa informação A doutora A subcomissão Que tratou Das alterações Pontuais Do estatuto Ela é integrada Por todas Ou por membros De todas as delegações A nível nacional E internacional E neste grupo Que trata Da alteração Dos estatutos Não estão somente Juristas E mesmo depois Da proposta Da alteração É o Congresso Enquanto Órgão máximo Do partido Que portanto Aprova o seu estatuto Esta redação Contida É responsabilidade Do Congresso E no Congresso Estavam lá Representados Todos os segmentos Do partido Todos nós Enquanto delegados Somos responsáveis E pensamos Que o MPLA Terá interpretado E porque o MPLA Entenda as aspirações E as necessidades Do povo Terá entendido Que esse é o caminho Portanto Não há qualquer ideia Ou responsabilidade Individualizada Dos juristas Embora sejam os mais Entendidos na matéria Para termos de estruturação Mas a ideia Portanto Ela vinculou E é responsabilidade Do MPLA No seu todo Muito bem Está certo Vamos fechar Esse assunto Delegados No Congresso Quanto à questão Da bicifalia Eu penso que Do ponto de vista Constitucional Ok É o caminho Mais certo E vou lhe dizer Porquê A nossa Constituição Estabelece No artigo 117 Doutora Vamos só facilitar Os nossos ouvintes A bicifalia Quer dizer Presidente da República É um Presidente do Partido É outro Isto é a bicifalia Justamente E tem Consagração Constitucional Porquê? Porque A Constituição Vem estabelecer Que o Presidente Da República No artigo 117 Reserva da Constituição Só tem as competências Estabelecidas Na Constituição E mais Também a Constituição Vem estabelecer Que o Presidente Da República É o comandante E chefe Das Forças Armadas Angolanas Que são Apartidárias Logo O Presidente da República Não poderia ser Presidente De um partido político É a Constituição Que vem estabelecer isso Ele enquanto Presidente da República Não pode ter Outras competências Artigo 117 Reserva da Constituição Portanto É a própria Constituição Que impõe E este artigo 117 Da Constituição É uma cópia Do que acontece Em Portugal Em Portugal O Presidente Quando se torna Presidente português Deixa de ser Presidente De partido político Para ser presidente De todos os portugueses Abdica a militância mesmo Abdica Quer dizer Ele continua Até pode ter militância Mas não pode ser Presidente De um partido político Exatamente por causa Da reserva da Constituição No que diz respeito As competências Do Presidente da República A mesma coisa Nós temos aqui O Presidente da República Tem competências expressas Dadas pela Constituição E só aquelas Não pode ser mais nada A não ser aquilo E a doutrina Maioritária Entende que efetivamente É assim Havendo reserva da Constituição Para as competências Do Presidente da República Ele não pode exercer Outras competências Outros cargos Que não O de Presidente da República Para mais Ele sendo comandante E chefe das Forças Armadas Forças Armadas Essas que são A partidárias Não pode ser presidente De um partido político Muito bem Está compreendido A questão da Bicefalia ainda Só para acrescentar Em realidades Africanas Claro Como a nossa É óbvio A luta Para limitar Ou excluir A Bicefalia Tem necessariamente Que ver com A lógica do poder Do Todo-Poderoso Ou seja Quem quer ser Presidente da República Tem sempre Essa pretensão De não ter limites Ao nível do seu partido Ok Portanto Para evitar Portanto Boicotes No ato Da sua ação Governativa Então Como se quer ser Todo-Poderoso No exercício Da função De titular Do Poder Executivo Então Entende-se que Ter Um outro Figurino Ao nível Da liderança Do partido Provavelmente Haverá boicotes No exercício Da função Presidencial Então Daí que O presidente João Lourenço Em 2018 Foi severo Nessa questão E portanto Diz-se mesmo Que Foi um dos grandes Promotores E Diz-se ainda Que Andou aí A pedir Que a questão Da Bicefalia Não pudesse Ser resolvida No dia anterior Se resolvesse Mesmo Naquela noite E foi naquela noite Em que o presidente José Eduardo Santos Deixou de exercer Portanto O cargo Do presidente Do MPLA Para no entanto Termos Assistido A um fim Da Bicefalia Está certo Doutor Salus Eu vou continuar Consigo Mas é melhor Doutor Gilson Que não é vontade Do militante João Lourenço Na invés de presidente Foi vontade Do partido MPLA Está certo Doutor Salus Eu vou continuar Consigo agora Para comentar Sobre as declarações Do secretário De defesa Norte-americano Esteve aqui Ao longo Desta semana Entre Várias ações Desenvolvidas Ele Reiterou A posição Do seu partido Presidente Barack Obama Já havia dito isto Já havia defendido A necessidade De África Levantar instituições Fortes Não Homens fortes E ele Tocou justamente Nisto Porque na sua visão É isto que fortalece A democracia E propicia O respeito Pelos direitos humanos É bom Estamos a falar De um senhor E a grande questão É que esta conversa De instituições fortes É um assunto Do dia a dia Não estamos a saber Construir Com a qual Nos debatemos sempre Já faz muito tempo Exato Mas eu tenho dito Que inicialmente É importante Que se tenham Homens fortes Nas instituições Para tornar As instituições fortes E claro Quando nós As instituições fortes São compostas Por homens fortes Claro Claro Porque As instituições São o reflexo Do que são Os seus membros Porque são os membros Porque são os membros Que compõem E constituem As instituições As instituições São feitas Por pessoas Daí que Antes É necessário E fundamental Que se tenham Homens fortes A ideia De homens fortes Tem necessariamente Que ver com Homens Com espírito Democrático É óbvio Homens Com capacidade De reserva Proteção Respeito Garantia Da constituição E de outros Normativos Regulamentares Claro Homens Revestidos De ética Política Homens Com Ponderância Equilíbrio Aquilo que Aristóteles Chamou De virtude Esses sim Homens fortes Que são capazes De constituir Instituições fortes Depois de termos Instituições fortes É óbvio Que já não Teremos nelas Homens Fracos Já não Teremos nelas Homens Capazes De No entanto Fragilizar As instituições Que já são fortes Portanto Lloyd Austin Veio para Angola Num contexto Em que Há uma tendência Crescente Portanto Dos BRICS Em África Portanto Os Estados Unidos De América Estão interessados Em reforçar A relação Com África E portanto A visita De Lloyd Austin Foi efetivamente Para Reforçar Essa relação Que existe Com os Estados Africanos Não podemos Nos esquecer Que portanto Lloyd Austin Fez um discurso No arquivo nacional Onde Para lá De ter dito Aquilo que Barack Obama Já havia dito Em 2013 Quando fez uma visita A união A união africana No seu discurso Tendo mesmo Severado a ideia De que era importante A construção De instituições fortes Lloyd Austin Também Apela Para a necessidade De ter em África Líderes civis E não E não Propriamente Líderes militares E falou justamente Dessa questão De golpes Do Estado Ele entende Que a consagração O respeito A proteção Dos direitos humanos É uma questão Que interessa A líderes civis E não Propriamente Líderes militares Por conta Das suas características De rigidez De dureza E portanto Ligadas também A questão Da disciplina Militar E não só E portanto Lloyd Austin Apela Para a necessidade Premente De se ter em África Líderes civis De modo A proteger Claro Os direitos humanos Em África Portanto Lloyd Austin Também faz menção Da importância Que é a África Para o xadrez Da nova ordem mundial Que se está A estabelecer É óbvio Daí que Ele diz Que é importante A África Para os americanos Isso está Na consciência Dos americanos De forma muito clara Que a África É importante É fundamental Para os interesses Claro Degemonia É óbvio Americana Daí que Entende Que era importante No entanto Reforçar Esta relação Construir Novas parcerias No âmbito Da defesa Era importante Garantir Claro Essa relação Com a Angola Tendo em conta Também Da posição Geopolítica De Angola Lloyd Houston Reforçou isso No discurso Que fez Quero crer Que no entanto Quer os ministros Do estado Que lá estiveram Quer outras figuras Do executivo E não só Com exercícios Também legislativos No caso No caso Dos deputados Quero crer Que tenham Abraçado Tenham ouvido E claro Aprendido Alguma coisa Com Lloyd Houston Em relação A necessidade De se respeitar De se reforçar A defesa Dos direitos humanos E obviamente A consolidação Da democracia Em África Foi um apelo Bastante Vemente No discurso De Lloyd Houston Muito bem Doutor Ansetto Cunha Conseguiu olharmos Para este apelo De Lloyd Houston O secretário De defesa norte-americana Para a necessidade De se instituir Vamos lá dizer Construir instituições fortes Em África Em vez de homens fortes Que depois Subalternizam as instituições Olha eu vou lhe dar um exemplo Que tu estás relacionado Mas antes Vou fazer uma interpretação Sociológica Desta afirmação Mas começo Com um ditado popular Ninguém é mais forte Se não aquele Que respeita Os direitos humanos Que respeita A liberdade Das soas Que não invade A privacidade Das soas E essa questão Que me coloca É uma situação Que te coloca Por exemplo Que a fiela Enxergue Quando nós falamos Vou respondê-lo Por isso é que eu Citei mesmo Seu nome Mas o assunto aqui Não é o da fiela Não, não é Mas o da fiela É um bom exemplo Esse discurso Ele é direcionado Aos africanos Em particular Aqui Como foi Em Angola Os angolanos Ele está A transmitir Que precisa-se De instituição forte E não de homens fortes Porque os homens Passam E as instituições Ficam Mas essas instituições Elas são Geridas por os homens Ele está apenas A transmitir Que há uma fragilidade Aqui do ponto de vista Da construção Da pessoa humana Portanto A instituição A que ele está a apelar É Na generalidade E onde é que Consistem as falhas Que temos São precisamente Das famílias Onde somos provenientes Das escolas E das instituições Que representamos Portanto Esta interpretação Ela tem de ser Entendida Na sua maior Profundidade Filosófica E a construção De um homem Que vai representar A instituição forte Ela tem essência Na sua origem E aqui A família É precisamente A instituição primária Então nós devemos Fortificar a família Como dizia Total Comperson A família É o organismo Que fabrica A personalidade E as escolas A igreja E as instituições São encaradas aqui Agentes da socialização Secundária Que visam reforçar Esses princípios E estes valores Uma questão Não pode ser Eticamente correta Para mim E para ti não Nós estamos aqui Desavindos Do ponto de vista Do alinhamento ético Por exemplo Eu dizia que iria assim Antes de entrar Na reflexão Que trago Da vinda Do secretário de Estado Da defesa norte-americano Por exemplo O Cafiel E os seus colegas Foram intimidados Diante de uma reunião E acusados Foram intimidados Que seriam Por exemplo Vão ser despedidos Porque eram São suspeitas De passarem a informação Porque faço reflexões Eu tenho prova E passo por nós Não corresponde a verdade Portanto Cafiel Nós estamos a falar De ética Está a ver Homens fortes Instituições fortes Porque nós às vezes Queremos entender Um elemento Na dimensão internacional Sem perceber O que significa Para nós Você é fraco Quando trai a mulher Você é fraco Quando distribui O rendimento Da família Com as amantes Portanto Como eu lhe disse Que essa Profundidade Ela é filosófica Mas Se tu não respeitares As pessoas Se tu invadires A privacidade Das pessoas E eu sei que tens Alguma honestidade Intelectual Quando por exemplo Os teus colegas Foram acusadas E eu falo Não Mas eu estou a dizer Que não corresponde A verdade Eu tenho provas Se quiser Se me disser assim Por exemplo Desafio Vamos ouvir Mas Tem algum limite Ético Bom Quando eu tenho invadido Estou a fazer um exemplo Eu gosto de dar exemplo Que casam com os temas Porque essas coisas De discorrer nas teorias E não conseguimos Enquadrá-las Na nossa vivência Nos deixa assim mesmo Com princípios éticos Deficientes Mas estavas aqui A defender algo interessante Como por exemplo Enfim Construir o homem Desde o berço Exatamente Como é que nós estamos Neste capítulo A questão é esta Nós em Angola Como é que estamos Neste capítulo É assim Como disse E vou voltar ao exemplo Que eu lhe dizia O funcionamento Das instituições Revelam o estado Das famílias Ou seja Se quiseres compreender A saúde De uma determinada Comunidade Vás olhar para o comportamento Dos seus jovens Dos seus membros E nesse caso Tu tens a resposta Por isso é que ele disse Que depois sei que vais fazer Uma introspeção E também põe a causa A defesa do seu pão Que é muito normal Eu sei o quanto Os empregos estão difíceis Se nós conseguimos Ultrapassar E chegarmos Nesse exercício Ético Do respeito Da valorização E da não invasão E da não invasão Da privacidade Estaremos a dar caminhos Então a questão Para nós é Como tem sido O nosso comportamento Conseguimos ter Uma postura Correta Defendendo os princípios Antes Defendendo Interesses de grupos E valores Não será que a nossa Posição Foram formatados O que é que vamos cobrar Porque só se pode cobrar A um indivíduo Na fase adulta O que lhe foi alimentado Na fase anterior Então aqui nós temos Que olhar com rigor Para as instituições Com essa vocação De fabricação Da personalidade Esses valores Que devem ser Comum à sociedade Eles devem ser Digamos Ter a essência Nas famílias Na igreja Na escola Premiar a meritocracia Mas bom Voltando aqui A relação Angola Estados Unidos Portanto O processo histórico Da escravatura E tudo mais Já sabemos Mas foi precisamente A 19 de maio De 1993 Que Os Estados Unidos Reconheceu Angola Como um país independente E a partir dessa altura Passou-se então A ter as embaixadas Em ambos os países Porquê? Porque Em função Do processo Da Guerra Fria E a Guerra Fria É precisamente O conflito político Ideológico Que foi travado Entre os Estados Unidos E na altura A União Soviética Entre 1947 A 1991 Curiosamente Em 1991 Angola Abre-se ao multipartidarismo Este conflito Travado Entre duas potências Responsável Pela Bipolarização Do mundo Representado aí Em dois grandes blocos Certo? Angola Ou melhor O movimento De libertação O MPLA Teve O seu alinhamento Político e ideológico A Rússia Por isso Que num primeiro momento Adotamos aqui O sistema de governação De partido único Mas depois Em 1991 Abrimos-nos então Ao multipartidarismo Os Estados Unidos Da América Terá compreendido Que os investimentos Feitos Primeiro pela FNLA E depois pelo Partido Unido Não Alcançavam os objetivos Esperados por eles E dado esse cansaço Então interpretaram Aliás Foi mesmo graças A um relatório Na altura De um dos diretores Da CIA Que terá deixado Recomendações Que do ponto de vista Da competição Enfim Os Estados Unidos Estariam a perder Muito tempo Mas a doutora O nosso debate Aqui é em relação Ao que foi dito Não estou a fazer Uma correlação histórica Bom a grande questão É o nosso tempo Tem que demorar 10 minutos A nossa questão É o nosso tempo Teremos que olhar Para Teremos que olhar Doutora Um minuto só Eu vou lhe dar a palavra Sim não eu sei Eu sei Eu sei que Temos que olhar Não 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 Mas seja assim Com todos A doutora E o doutor Fazem As suas abordagens As suas comparações Os seus enquadramentos Não há interrupção Não não Longe disto Eu só estou a solicitar Que o doutor Anissa Tocunha Direcione A sua abordagem Em torno desta Desta visão Dos Estados Unidos De que a África Precisa de instituições Fortes Em vez de homens fortes Isso já fiz lá Até uma interpretação Sociológica Agora As relações As relações Entre países Têm os seus interesses Certo Certo Portanto Esta vinda E essa relação Ela é até inteligente Aliás Foi reconhecido Pelo presidente Da Unita Ele disse Em entrevista exclusiva São um país Não avisado É que não manteria Relações Com os Estados Unidos Nessa altura Por se tratar Digamos Ainda Da maior potência Mundial Mas para que Entendamos O porquê Do interesse Dos Estados Unidos Do Angola Quando num período Anterior Não apoiava O mesmo partido Que sustenta o governo E agora está a fazer Esta abertura Nós temos que compreender O processo histórico Mas pronto Como a história Deixa-lhe em desvantagem Vamos então Para a atualidade Está certo Concluiu? Não Não concluí Então a concluir Doutor Café O tempo começa Já estamos Na nossa última hora Do programa Muito bem Doutor Como lhe dizia Mudam-se os tempos E mudam-se as vontades Os Estados Unidos Terá compreendido Que estava atrasado Em relação As outras grandes potências E tendo em conta O valor Que Angola Tem na sua posição Geopolítica Geoestratégia E o potencial Que ela apresenta Portanto Os Estados Unidos Vê-se Que tem Interessos E que vale a pena Cooperar com Angola Agora Caberá nós Tirarmos Digamos Todos os proveitos E aqui São chamados Todos os filhos de Angola Que essa é uma altura A olharmos Para aqueles elementos Os valores nacionais Que mais nos unem E todos Conseguimos Digamos Tirar maior O maior proveito Dessa cooperação A todos os níveis Esta e a última A nível Do Da Da fortificação Se quisermos Das forças armadas Que vamos agora Sair Digamos De um paradigma Que era do Do uso E da técnica Do armamento russo E agora Vamos ter essa cooperação Com os americanos Isto vai obrigar Uma formação Uma relação Permanente Para que Configamos Digamos Dominar Então O material Bélico Dos americanos Está certo Então Agora Para este apelo Já havia sido Lançado Pelo antigo Presidente Norte-americano Barack Obama E foi repetido Nesta semana Pelo secretário De estado Secretário de defesa Do estado Norte-americano Lloyd Austin De que a África Precisa Mais de instituições Fortes Do que de homens Fortes Que subalternizam As instituições Ora bem A visita Do secretário De defesa Dos Estados Unidos Equivalente Ao nosso ministro Da defesa Lloyd Austin Terceiro Visou Basicamente Incrementar As relações Entre os Estados Unidos E Angola Por quê? Porque ele entende E é o entendimento Da administração Biden Que Angola É um líder Em ascensão Na região E além E quando diz além Está a referir-se A questão Dos grandes lagos Ele veio com uma agenda De cooperação Sobretudo no setor militar Para que haja formação Haja Trocas de experiências Haja acesso A tecnologia Etc Militar Americana Entretanto Ele Primeiro faz um alerta Das ameaças comuns E aqui fala Das pandemias Fala da insegurança Alimentar Fala da crise A crise climática Fala da pilhagem De recursos Que é uma ameaça comum Para os países africanos Não para os Estados Unidos O regresso da autocracia Também ele falou disso O terrorismo Os golpes militares E na questão Dos golpes militares Ainda falou Sobre os mercenários Do grupo Wagner Por exemplo Falou do extremismo Violento A pirataria A pirataria As vulnerabilidades Cibernéticas Portanto Todas aquelas questões Que hoje Do ponto de vista De segurança Quer dos nossos países africanos Quer dos nossos países africanos Quer das nossas diversas regiões Em África E quer do próprio entendimento Da administração Biden São uma ameaça comum E são uma ameaça comum Porquê? Porque tudo isso gera Efetivamente Aquilo que se chama A alta criminalidade internacional E aqui estamos a falar De situações como O tráfico de drogas O tráfico de seres E órgãos humanos A pirataria O cybercrime Que hoje Larga maioria Das instituições americanas São sempre Combatidas Por hackers Portanto Tudo isso Veio na agenda dele Depois ele fala Para um setor E na sala Estavam muito jovens Por acaso Foi uma coisa Que me impressionou Estavam muito jovens Uma plateia muito jovem Muito jovens Para aí uns 70 jovens À vontade Entre estudantes E pessoas Que têm relações Com os Estados Unidos E que são angolanos Depois vira-se Para esse setor E diz que Começa com uma citação De Joe Biden A dizer que o futuro Pertence Aqueles que abraçam A dignidade humana Não Os que A espesiam E aí é que ele vai Relatar então Tudo aquilo que Quem é honesto Verifica que Ele está a falar Diretamente para Angola Só que colocou Na generalidade Dos países africanos E portanto Ele fala por exemplo Que Os africanos Precisam de instituições Reativas Transparentes Nós temos um problema Sério da transparência Lideradas por civis Que respeitem Os direitos humanos Defendam o Estado De Direito Falou várias vezes Do Estado de Direito Portanto O Estado de Direito É aquele em que Todos os atos do Estado Têm que ser Atos legais Tens que Cumprir com a tua Constituição E com as leis Do teu país E trabalhem Para todos os seus povos Depois Ele fala De Então Introduz A máxima De Barack Obama Que a África Não precisa De homens Fortes Precisa De instituições Fortes E é aqui Que ele Começa Então A questão Do que Significa Isso De instituições Fortes Versus Homens Fortes E ele vai Ao detalhe Diz o seguinte Os Estados Unidos Estão empenhados Em apoiar Políticas integrais De governo Que promovam A paz A segurança E a governação Democrática Em conjunto Portanto Para os Estados Unidos Tudo isso Em conjunto Por outro lado Ele vai dizer O seguinte Em todo o continente Temos visto Autocratas Que a comprometer Eleições livres E justas E a impedir Transições pacíficas De poder E depois Vai mais longe E diz O seguinte Que ele É um homem Com 41 anos De experiência Militar E que Uma das coisas Que ele percebe Bem É a importância Do controlo Dos civis Das forças Armadas E vai mais longe Quando os generais E essa é uma citação Dele que eu vou ficar E vou várias vezes Citá-lo Quando os generais Anulam a vontade Do povo E colocam As suas próprias ambições Acima do Estado De direito A segurança Sofre E a democracia Morre Foram as palavras Lapidares Que ele Que ele Apresentou aqui E portanto Na plateia Estavam os generais Angola é governada Por um jornal Por um general E portanto Austin Esteve aqui A lançar Recados Diretos Efetivamente Para os generais Muito bem Essa visita É pontual Porque é a primeira vez Que nós recebemos Um secretário De Estado De Defesa Norte-americano É a primeira vez E mais do que Outra coisa Claro O seu discurso Esteve em torno Da questão Do respeito Da democracia Da questão Do Estado De direito Ele quando Diz que Nós Nós não Quando diz que África Precisa De líderes civis Ele estava Efetivamente A olhar Para um único Campo Que é a questão Da proteção A preservação A garantia E a efetivação Puro e simplesmente Dos direitos humanos É uma coisa Lapidar É fundamental É pilar único Para a construção Das grandes democracias Hoje Agora Dessa visita Há um elemento Que a mim Não escapou Despercebido Que é o facto De nós Estarmos a ter Uma política externa Muito Oscilatória Ora Vamos Chamar Os russos Ora Vamos nos Oferecer Aos americanos Quando interessa Isso Não é bom Para uma política Externa De um Estado Principalmente Quando se está Em jogo Questões Geopolíticas Muito importantes Questões Que mexem Com a soberania Do Estado Portanto Nós tivemos aqui Bem recentemente Sergei Lavrov Que é ministro De relações Exteriores Da Rússia Agora Tivemos Lloyd Houston Que veio reforçar Porque não é que Os Estados Unidos Atrasaram No controle Não é E na defesa Do seu espaço Fora das suas fronteiras No caso particular Em África Não Eles perceberam Que há um crescente Movimento muito forte E dos BRICS Da China Da Rússia Em África E que é importante Que os Estados Unidos Venham reativar A sua oposição Em África Está certo Muito bem Eu gostaria Aqui Primeiro uma deixa E disse bem A doutora Até é engraçado Na plateia Estavam generais E este país É dirigido Por um general Mas ela não terminou A frase O principal líder Da força Que se propõe A alternativa Também É a general Tem-se dito Mas a doutora Nesses casos Ela já sabemos Gosta De esquecer as coisas Mas bom É assim doutor Não há qualquer confusão A nível Da relação exterior Do país Tu antes Tiveste o mundo Bipolarizado Entre dois blocos Tu tens grandes Dois Quatro grandes forças Tu tens O ocidente Tens o oriente Tu tens os Estados Unidos Tens a China Até cinco Tens a Rússia Portanto É de todo avisado Que a relação Com esses países Tendendo em conta Os fenômenos globais As ameaças Enfim Tu tens de ter Claramente Que quem lidera Tem os limites E sabe os interesses E os bens Que vai buscar De cada cooperação Agora o que tem A ver do nosso lado É às vezes Respeitar a decisão De quem o toma Porque na condição De presidente Da república Ele toma Mediante As circunstâncias O conselho E as informações Que tem O que nós pensamos Temos que fechar Temos que fechar Temos que fechar mesmo Porque assim Exatamente Não se nota Qualquer vulnerabilidade Tão poucas Islações Há de facto Cooperações Naquilo que interessa O país E nisso Não há nenhuma ameaça Muito bem Está certo Dúvidas Que há cooperações Pontuais E aqui Nós enfrentamos As relações Com os estados Agora Há cooperações Que vão para lá De serem Pura e simplesmente Pontuais E que tem a ver Com a soberania Do estado Não Os Estados Unidos Compreendeu Um minuto Isso aí Aqui Quando eu disse Não Vamos terminar Não é necessário Os Estados Unidos Compreendeu Que Aquela luta De apoios De grupo E de elemento Ideológico Não leva em lado Algum Isso é um crescimento Muito bem Agora Desta vez Começo consigo Porque o assunto É eminentemente jurídico Vamos falar sobre O facto De um grupo De advogados Ter apresentado Vamos lá dizer A Câmara do Cível O Cível Administrativo Fiscalia do Aneiro Do Tribunal Supremo Uma ação Popular No sentido De solicitar Que o presidente Do Tribunal Supremo Joel Leonardo Seja Suspenso E a seguir Se ele instaure Um processo Disciplinar Em sede Das acusações De que tem sido Alvo De atos De corrupção Nepotismo Entre outros Vamos olhar Para o alcance Jurídico Desta Ação Movida Por um grupo De advogados Sem Descurar Que em maio A ordem De advogados Já havia solicitado O presidente Da república Para que Convidasse Joel Leonardo A colocar o cargo À disposição Toráueba Conselho Ora bem Nos termos Da nossa Constituição O artigo 74 Cujá epígrafe Direito De ação Popular Estabeleço O seguinte E eu vou Fazer a leitura Qualquer cidadão Individualmente Ou através De associações De interesses Específicos Tem direito De ação Judicial Nos casos E termos Estabelecidos Por lei Que vise Anular Atos lesivos À saúde pública Não é o caso Ao património Público Não é o caso Histórico E cultural Também não é o caso Ao meio ambiente Também não é o caso A qualidade De vida A defesa Do consumidor A legalidade Dos atos Da administração E demais Interesses Públicos Ora Um conjunto De advogados Decidiu Depois De ter O tribunal Constitucional Declarado Que a ordem Dos advogados Não tinha Legitimidade Para solicitar O que solicitou Decidiu Então abrir Utilizar Esse expediente Da Constituição E através Do direito De ação popular Intentar Uma ação popular Junto do Tribunal Supremo Para ver A situação Do presidente Joel Leonardo E fazem Essa coisa E fazem Esta 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 iniciativa No órgão Onde O juiz Presidente Conselheiro Exerce as suas Funções Como não Há forma De retirar Porque não Há impeachment Não há Destituição Para juízes Dos tribunais Superiores Como por exemplo Há nos Estados Unidos Ok Nos Estados Unidos O impeachment É praticamente Para todos Os servidores Públicos Em Angola Não É só para o Presidente Da República O que é que Acontece Utilizam Esse expediente No mesmo Tribunal E A partir Do momento Em que Este Documento Entra no tribunal O presidente Não pode Sob Maneira Nenhuma Presidente do tribunal Supremo Ter contato Com esse processo E porquê? Porque ele é A pessoa Avisada E como ele É a pessoa Visada Tem de Escusar-se De Conhecer Esse processo E portanto A sua Vice-presidente Aqui vai Atuar Como Presidente É o que mandam As regras Sua vice-presidente Aqui vai Atuar Como Presidente E o que é que vai Fazer? Tudo o que o Presidente Deveria fazer Se O visado Fosse uma Outra Pessoa Receber O documento Dar o tratamento Fazer a distribuição E depois Decidir-se Ao nível Da Câmara Depois pode haver Um recurso Para o plenário E sempre que Existir votação Sobre este assunto O juiz Presidente Não poderá Pronunciar-se Em rigor Até nem Poderá Estar presente Seria O ideal Até que o processo Seja decidido Mas A olharmos Para Enfim Aquilo que tem sido A nossa realidade Qual é A previsão Da doutora Em relação ao desfecho Deste Caríssimo Eu gosto Sempre de ficar À espera Das decisões Dos tribunais E depois Me pronunciar Porque as decisões Dos tribunais Elas podem ser Boas ou más Justas Ou injustas Depois cada um De nós Subjetivamente Vai avaliar Até que ponto Há bondade E justiça Numa determinada decisão Ou há maldade E injustiça Numa determinada decisão Tendo em conta Os nossos valores Morais Nossos valores Éticos Agora Quando nós temos Criminosos No tribunal supremo Falsários No tribunal supremo Que vão decidir Este processo Podemos já Aferir Que provavelmente Daí não venha Boa coisa Doutor Anticato Cunha Agora consigo Como é que olha Para esta ação popular Movida por um grupo De advogados A solicitarem Que o João Leonardo Seja suspenso E se ele instaura Um processo disciplinar Ora A senhora deputada Explicou bem A tramitação Processual E até foi mais longe Expressou o ideal Mas bom Este facto Em si Dá-nos a entender Que há Credibilidade E confiança No funcionamento Da justiça Porque se esse grupo De advogados Pessoas Entendida na matéria Têm de si Alguma reclamação Eu penso que Tenho toda a legitimidade De o fazer E como disse Ao fazerem chegar Esta reclamação Ao tribunal De que o visa A pessoa A quem Está a ser acusada É o presidente Portanto eles Estão a dar-nos Aqui um recado Que acreditam Nas instituições E acreditam Que em caso De apresentarem Provas Bastante insuficientes Portanto verão A sua pretensão Realizadas Mas é digamos No geral É interessante É interessante Aliás A democracia Faz-se mesmo assim Com atos Não é E que esperemos Que o tribunal Depois de julgar Como dissemos Aqui vem uma correlação Daí que O elemento ético E o elemento moral Tem de estar na consciência De todos nós E de cada um de nós Não é Só assim poderemos Digamos Ter olhar para a lei De forma justa E transparente E ética É um assunto Que está a consumir Grande parte Das atenções Mas também Do tempo Muito tempo A quem Por exemplo Traga a colação Aquele assunto Da antiga Presidente do Tribunal De Contas O facto de ter sido Convidado pelo Presidente João Lourenço Para colocar A disposição O lugar Qual seria A dificuldade Por exemplo Do Presidente João Lourenço Enfim Tratar da mesma maneira O assunto João Leonardo São questionamentos Que se levantam Pelo caminho Sim Enquanto São legítimos Enquadram-se todos Dentro da liberdade De expressão De pensamento Agora Eu só Eu tenho a minha Interpretação Embora Representando aqui O partido O MPLA Penso que Acho que essas questões Direitas Deveriam O jornalista Podem Pedir Eu aconselharia A pedirem Como audiência E entenderem A interpretação De sua excelência Ao senhor Presidente Não é? Não acha? Ele pode sim Porque olha Se nós estamos até A falar de Crescimentos De liberdade E estamos aqui A ter atos E ações Que visarão Sobretudo Fortificar o nosso Estado de Direito Democrático Embora que o nosso Entendimento Enquanto especialista Seja que a Lola É um Estado de Direito E Democrático Em Construção Se olharmos Pelos aspectos Históricos As grandes lideranças De um tempo Continuam ainda A ser as mesmas Sobretudo Dentro dos maiores Partidos Que decidem A vida de Angola E como sabe Entende bem A consciência Das nossas lideranças Há questões Que vamos crescendo Com o tempo E as experiências Vão nos levar Para o caminho Pretendido Mas esse tipo De ações Como disse Na minha introdução Levam-nos A esse crescimento A confiança Das instituições E vamos Esperar A decisão Do tribunal Depois disso Poderemos Então ter Outras relações Muito bem Doutor Perdão Obrigado O doutor Gilson Salúcio Agora consigo Olhar Para esta ação De um grupo De advogados Que está A solicitar Que o Leonardo Seja Suspenso Alvo 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 De um processo Disciplinar Não é A primeira Ação Levada a cabo Por advogados Já tivemos Uma carta Exato Para o Maíro Foi a Ordem Dos advogados Agora é um grupo De advogados De forma singular Sem Vincular a Ordem Claro Em relação Ao presidente Do tribunal Supremo Joel Leonardo A questão Da ordem Dos advogados Que escreveu Para o presidente Da república No sentido De reaver O estado Da justiça Em Angola De modo A ordem Solicitava Que o presidente Convidasse Joel Leonardo A renunciar Ao cargo A situação E a condição Do presidente Joel Leonardo Agora Portanto É uma ação Popular Claro Nos termos Constitucidos Constitucionais É legítima É legal É possível É um direito Que cabe A qualquer cidadão De interpormação Popular No sentido De tornar Efetiva Que se tomem Medidas claras Para A anulabilidade De ações De Quer da administração Ou de determinadas Individualidades Ao nível Das nossas instituições Portanto São questões Como estas Que dão Maior Credibilidade Legitimidade Ao discurso De Lloyd Houston Da necessidade De termos Instituições Fortes E portanto Quando temos Uma justiça Que até parece Anda sem Minua É claro Que ficamos Mais distantes Da concretização Do estado De direito Democrático Porque Porque a justiça É o último Garante É o reforço Maior Desse princípio Do estado Democrático De direito E portanto Edmund Por exemplo Edmund Os cargos Portanto São bastante Importantes Para o exercício Da atividade Política E eu penso Que não era Preciso Que chegássemos A esse momento Para no entanto Do ponto de vista Moral O presidente Joel Leonardo Já ter Portanto Se autodemitido Penso eu Que já Já é Tempo Demasiado Para o presidente Joel Leonardo Ter abandonado O cargo Porque As questões Ligadas A corrupção Que são Constantemente Levadas A nossa Praça Pública Não param Portanto Os atos De impunidade Que temos Estado Ouvir Adivindo Das suas Ações Não deixam De existir A questão Também Do nepotismo Que muitas Vezes Os jornais Têm estado A levantar Sobre Claro O perfil Da sua atuação Enquanto Líder De um órgão Superior De administração Da justiça Em Angola Eu penso Que aqui Mais do que Razões Óbvias Para De forma Individual No uso Das suas Faculdades E claro Revestidas De um pouquinho De ética Política O presidente Joel Leonardo Eu penso Que já deveria Ter renunciado Ter abandonado Não sei Nos termos Jurídicos O que era Preciso fazer Doutora Webba Mas penso Que já deveria Ter posto O seu cargo À disposição Por uma questão De ética Por uma questão De moral E oferecer Ele é um homem Forte E a instituição Que ele dirige Não é forte Esse é que é o problema Será doutora Não é melhor Não deixar o tribunal Mediante as provas Porque tem sido cultural Na nossa Instituições E parece-me Que tem sido Uma estratégia Que determinados Grupos de interesse Adotaram Por exemplo Nós vamos Sabendo Do potencial Da doutora Mié Leib Por exemplo Em vir a ser Vice-presidente Da Unita Ou mesmo Presidente da Unita Porque deixamos Aqui um recado Senhores Senhores generais Vocês não podem ser Presidentes É o recado As pessoas Criam Criam Informações Sobre as pessoas Por isso é que Existe Está a levantar A possibilidade Não dar o benefício Da dúvida Dar o benefício Da dúvida Porque a questão Aqui A questão Colocada Não tem a ver Com a minha pessoa O doutor Recurrentemente Utiliza A minha pessoa Para fazer As suas análises Deixe de pensar Não Poderia 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 Faz o seu ver Faz o seu ver Faz o seu ver Faz o seu ver Por favor doutor Deixa a minha pessoa De lado Deixa a minha pessoa De lado Aqui não tem nada A ver Com ser Presidente da Unita Ou ser Presidente da Unita Estamos a analisar A ação popular Feita por advogados Contra a pessoa Do juiz Joel Leonardo É isso que estamos Aqui avaliando A doutora tem o direito De fazer análise E cita Muito bem Doutora Não tenha calma Quem estava no uso Da palavra Não tenha calma Foi Sim Foi me Desdiver Então Para ver a palavra De fecharmos Doutora Com o jurista Aqui a questão Do ponto de vista Ética Não é só Porque as pessoas Estão a fazer Acusação Em asta Pública Porque se o cidadão Ele tem Consciência Que está bem Com a sua consciência E que as acusações São infundadas Ele deve Sentir-se tranquilo Muito bem Se não calma Porque eu estou a dizer Esses grupos Eles são Devidamente organizados Têm agenda A atingir Portanto Quando ferem E daí que eu fui Buscar esse exemplo Embora a doutora Não tenha compreendido É precisamente Para ver que o limite Da ética Não é que se haver Uma pressão Você tem logo Que ceder Mesmo não tendo Verdade Muito bem Está compreendido Mas a grande Questão é Existem ou não Acusações Elas existem Mediante as acusações O que é que por exemplo A PGR tem feito Em relação A proteção Da justiça angolana Em relação Aos atos Em conformidade Com a legalidade Mas a PGR Há tempos Levantou Um processo De inquérito Porque a PGR Porque a PGR O que será O jornalista É assim A primeira vez Que o juiz Presidente Do Tribunal Supremo Chamou a minha Atenção Foi no momento Em que Ele envia Uma carta Ao presidente Da Assembleia Nacional Na altura Fernando da Piedade Dias de Santos A informar Que a Assembleia Nacional Podia dar posse Ao doutor Manuel Pereira da Silva Mais conhecido Por Maneco Porque não havia Qualquer Processo 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 Em andamento Ora Ele mentiu Para um outro Órgão de soberania Por escrito A decisão Da Assembleia Foi tomada Com base Numa mentira Portanto Este é o perfil Da pessoa A mentira Foi de que Não havia Qualquer processo Contra A pessoa Do doutor Manuel Pereira da Silva E havia Ele não conhecia Conhecia Porque o processo Estava no Tribunal Supremo E estava no Tribunal Constitucional Mas pela responsabilidade Que tem Tinha que conhecer E mais Ele não fala Em nome do Conselho Superior Da magistratura Judicial Tem de ser Feito De modo Colegial Ele fala A título Individual Está certo Então vamos fazer A fechar mesmo Eu vou Passar para lá Para comentar O próximo assunto Assim fica Uma parte A doutora Explicou Uma parte Assim nós Não entendemos Eu posso Continuar A explicar Eu posso Continuar A explicar Eu posso Continuar A explicar Vamos fazer o seguinte Doutor Salúcio vai concluir Conforme eu estava a dizer Existem acusações Contra a pessoa Do Presidente Tribunal Supremo Joel Leonardo As acusações Estão aí Nós temos Uma Procuradoria Geral da República Que tem Por responsabilidade Velar Pelos atos Legais Do Estado Para garantir A legalidade Do Estado E até agora Nós já estamos À mesa A discutir Essa questão Do Presidente Do Tribunal Supremo Mas aqui Até agora Ainda não ouvimos Absolutamente Nada de concreto Fatível Vindo Da Procuradoria Geral da República Por outra Nós também tivemos Pronunciamentos Do Conselho Superior Da Magistratura Em relação À mesma pessoa O silêncio Continua Grupo Portanto A Ordem dos Advogados De Angola Escreveu Para o Presidente Da República Não surtiu Efeito nenhum Agora Há uma ação Popular Levada a cabo Por um grupo De advogados Portanto Não acredito Que algo Diferente Venha a acontecer Está certo Doutora Uba Queria continuar A explicar Qual foi o posicionamento Da Assembleia Nacional Assembleia Nacional O Grupo Parlamentar Do MPLA Decidiu Dar posse Ao Manico Doutor Manico E o Grupo Parlamentar Da UNITA Claramente Que votou contra Porque Estava em causa Alguém Que não tinha O perfil Para ser Presidente Da Comissão Nacional Eleitoral Muito bem Doutora Zé Devolvo-lhe a palavra Vamos olhar Para a denúncia Dos familiares De quatro ativistas Detidos Na semana Antepassada Quando tentavam se manifestar Contra as novas medidas Administrativas Do governo De Luanda A denúncia Da conta De que Ficaram Ao longo Da semana passada Impedidos De receber A comunidade Dos familiares Houve também Denúncia De que Tanácio Neutro Foi colocado Numa Solitária Na cadeia De Caquilas Portanto A sua opinião Em relação A este assunto Olha Eu Ouvi a mesma Uma fonte E não é bem assim Não é bem assim? Sim Eu penso que Não é tal como contaram A Rádio Despertar? Tal como o jornalista Da Rádio Despertar Está afirmando Não, eu estou a repetir O que a família disse E eu estou a ouvir O que estás a dizer A fonte diz que Não houve Qualquer impedimento Aliás Já houve Pronunciamento Oficial Do De um autorresponsável Dos serviços Prisionais É que E aqui voltaremos Novamente Na questão Dos limites Do ser humano Dos limites Da ética Do respeito Às instituições O que terá havido É que Esses membros Das famílias Das pessoas Presas Gostariam De entregar Direitamente A comida A seus familiares E não é este O procedimento Há procedimentos Internos Que Qualquer um De nós conhece Que As comidas Devem Passar Por um processo E essas pessoas Simplesmente Negaram Que A comida Para os seus familiares Passasse por este processo Porque Da experiência Que Os serviços Prisionais Dizem ter Que através Da comida Que as famílias Trazem É introduzido Muitos Muitos Elementos Então Por uma questão De atenção De cuidado E mesmo Passava a guardar A própria saúde Porque Depois eles Vão ser responsabilizados Pelo estado Da saúde Agravamento Enfim Então Passa por um processo De revista E acompanhamento E esses familiares Recusaram-se A cumprir Esse procedimento Mas Também sabemos Que As instituições Prisionais Elas estão Tem O orçamento E que dão Alimentação Aos Aos presos Portanto Aqui Regressamos Digamos Naquilo Que era Precisamente Na questão Ética Na questão Moral E eu ouvi Precisamente O pronunciamento Do advogado No erecio Alinhamento O nosso apelo Aqui É para Compreensão Das soas E que devem Cumprir As 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 regras Estabelecidas Pela Pela cadeia Onde eles estão Não Mas a informação Que nós Obtivemos É que Claro Estava a ver Esse impedimento De que Estes Ativistas Estão Condenados Estão a cumprir Uma pena De dois anos E cinco meses De prisão Efetiva Para A garantia Da sua Estabilidade Que é física E portanto De saúde Entenderam Não Fazer As refeições Normais Que são Claro Preparadas Ao nível Das cadeias E no entanto Criam Por isso Simplesmente Passaram A tomar As refeições Que os seus Familiares Preparam Levam E levam Para Os mesmos Mas a grande Questão É que Havia Esse impedimento Claro E portanto Nós apelamos Que Estes Servidores Públicos Compreendam Que Mesmo Na Condição De Presos Estes Cidadãos Têm o direito Portanto Que lhes Cabe De definir O que vão Comer É claro Que não vamos Descurar A necessidade E a possibilidade De se fazer A expensão De vida Claro É uma responsabilidade Dos serviços Prisionais Mas É importante Que estes Cidadãos No gozo Dos seus Direitos E claro Tomam A refeição Que quiserem E agora Entre tomar A refeição Da cadeia Tomar a refeição Que Os familiares Preparam Eles Preferem Tomar A refeição Que os familiares Preparam Mas o grande Problema Que nos foi Chegado A público É que Há esse Impedimento Não doutor Não há Vamos Houve No entanto Esse impedimento Vamos Sorcer Aqui mesmo Como convidou O exercício Da honestidade A família A família Rejeitou Entregar Porque não Concorda Com Os métodos Vamos lá dizer De acompanhamento O método interno Ele já funciona E eles acham Que deve mudar Porque são Estas parentes Que agora estão presos A grande questão O método Que estão a utilizar É o mesmo Que utilizam Para com os outros É o normal Segundo Sim Segundo Aquela Autorresponsável É a forma Normal De acompanhamento Se quisermos A fiscalização De entrada E de saída De quando Levam Os alimentos Para pessoas Que estão lá Presas E nós aqui Havíamos feito Uma série De questões Nos programas Mas aqui pode-se Colocar o caso De as famílias Não terem segurança Por exemplo Mas não tem Outra hipótese É assim Quando a gente Fala da ética Quando a gente Fala do limite Da lei Porque também Estamos a nos referir De pessoas Com particularidades Justamente Cuja condenação Tem E claro Isso é óbvio Motivações políticas Isso é outro elemento Aí Mais razão Para as questões De desconfiança E não só E se calhar E se calhar E se calhar E se calhar Essa Essa A recusa Dos familiares Tem que ver Efetivamente Com os métodos Que estão a ser Implementados No sentido De se averiguar Os alimentos E não só É sensato É sensato Depois de tudo O que disse É preferível Que eu deixe O meu parente Sem comer Do que ele comer Porque a comida Vai ser expansionada Porque há questões Mas também tem que ver Com a integridade física Da pessoa Justamente Está bem Mas Se há dúvidas Em relação ao método Se há dúvidas Em relação ao método É importante Que se verifique Se o mesmo método É utilizado Para todos os outros Detentes A fonte O responsável Disse que sim É o procedimento Normal E eles não esperavam Que fossem esses cidadãos A estar presos Eles apenas estão A tratar todos De igual Forma isso E este é o procedimento Para todos E aqui O apelo seria Em as famílias Compreenderem Levarem as comidas Já que isso é o que Eles querem Muito bem Doutora Oiba A sua visão Em relação a esta questão A esta denúncia Ora bem Antes de mais Devo dizer que Infelizmente Os serviços prisionais Têm um orçamento Muito Muito Limitado Para alimentação Quer dos presos Quer de todos Os que Trabalham Nas diferentes Unidades Prisionais E isso Vê-se Em várias cadeias Que Já Já visitei Aqui em Luanda Conheço todas as cadeias Já levei Alimentação Para presos Sei como é que Funciona o procedimento O cidadão Que vai levar A alimentação Para um familiar Leva a alimentação Tem que provar A alimentação Que está a levar Para que Não seja Algo Envenenado Portanto A própria pessoa Que leva Tem que provar A comida Que está a levar Ok E depois disso Então Fica A guarda Dos serviços Prisionais E o que Que acontece Muitas as vezes A alimentação Levada De casa Tem melhor Qualidade Do que a alimentação Que é dada Aos guardas Prisionais E o que Que acontece Muitas as vezes Essa alimentação Não chega Aos reclusos Portanto Há necessidade De se Dar dignidade Aos guardas Prisionais Uma alimentação De qualidade Para os guardas Prisionais Uma alimentação De qualidade Para os presos Que lá estão Por que? Para garantir Aquilo que a nossa Constituição Estabelece Como princípio Da dignidade Da pessoa Humana Somos todos Angolanos E qualquer um De nós A qualquer Momento Pode Conhecer Uma cadeia Ou porque Falsificou Documentos Ou porque Como aconteceu Agora com Um cunhado Meu A mulher Espetou-lhe Uma faca E ele acabou Por morrer Esta senhora Vai para a cadeia Portanto Pode acontecer A qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Está Na condição De poder Conhecer Uma cadeia Justamente E portanto Temos que Enquanto sociedade Valorizar Quer os que estão Fora da cadeia Quer os que estão Dentro da cadeia Dar igual Dignidade O problema é que Nós não conseguimos Dar dignidade A ninguém Nem os que estão Fora Nem os que estão Dentro da cadeia E os serviços Prisionais Sobretudo Os seus guardas São maltratados São maltratados Nem sabe Porquê? Porque alguém Desvia esse dinheiro Porque alguém Não deixa Que o dinheiro Chega até Aquelas unidades Há que dar Dignidade Às pessoas Muito bem Doutor Salus Agora volto Para comentar O assunto Desta semana Também que movimentou As opções Da imprensa Vou já Passar a palavra Não é mesmo rápido Não é uma contradição Assim rápido mesmo Sim Porque a doutora Apresenta-nos Aqui dois elementos Os orçamentos São desviados De uma primeira fase Ela diz que os orçamentos São limitados Bom Fica uma questão Mas há um estudo Feito pelo sociólogo Elton Kikas E que parece Que visa Responder Ou problematizar Ainda mais Essa questão levantada Aqui ele fala De que No seu estudo Ele conclui Que essas questões Têm a ver Com os excessos De presos Porque os orçamentos Ele na visão De sociólogo São aprovados Um ano Com uma previsão E por norma O número de presos Tem dado A subir Está acima Da capacidade Da planificação São questões Que a sociedade Deve refletir E por outra A nossa realidade A nível das cadeias Por exemplo São duas vezes Por semana Em que as famílias Levam as comidas E no caso De Viana e CCL É uma vez Uma vez por semana Sim Na Viana e CCL Uma vez por semana É para refletirmos Em Viana não é assim Em Viana não é assim Em Viana é todos os dias Eu tive lá Um familiar preso Ele levava Alimentação Todos os dias A doutora Está numa condição De ver Importante Perce Pergunte E como é que Essas pessoas Sobrevivem Porque nós estamos Por causa das questões Aqui levantadas É uma questão Que claro Todos nós aqui Já falamos Só é grande aquele Que respeita os direitos humanos Muito bem E todos nós Somos a favor Ou melhor Estamos a fechar Somos a favor De que independentemente Das pessoas Estarem a cumprir As suas penas Não devem Portanto ser Quartadas Justamente Justamente Então Salúcio Agora consigo comentar O facto de O Presidente da República Ter autorizado a compra De 10 casas Cada vai custar Cerca de 800 milhões De casas Olharmos para o nosso contexto É um assunto Que do resto Está A honestidade Nos ajuda A dizer que está A levantar polêmica É bom Primeiro dizer Que é claro Não se quer Aqueles que exerçam Funções Não Deixa-me só Saber que as casas São destinadas Para juízes Conselheiros Do tribunal Sim Doutor Gilson Eu pensei que ia pedir Honestidade intelectual Ao jornalista Né? Como assim? É um tema que não está na pauta O jornalista Está Eu recebi Não sei Está Está na pauta Talvez terá havido um problema Técnico Eu tenho Esse tema Eu não Eu também não Por isso é que eu pensei Que ele ia fazer Uma ratificação Há havido algum problema Da nossa produção Mas tudo bem É como recebida De duas pessoas diferentes Tudo bem Não Eu já sei que eu recebo Mas agora Receber temas diferentes Todos nós recebemos tarde Né? E é que estamos a fazer Já uma crítica Gostaríamos Porque são muitos temas Muito pouco tempo Vai a votação? Não Sugeri Não A rádio tem A questão democrática Muito bem Mas Vamos Terminamos o assunto Pois não Diga Podemos falar do assunto Sem problemas? Não Faz uma nova Consciência da ética Não estamos preparados Só dissemos que não é Eticamente correta Deu a uns e a outros não Depois conversar Houve eventualmente Problema técnico Com a nossa produção Não Não é Enviar uma mensagem Para a mesma pessoa Não há técnica que falhe Exato É estratégico Mas vamos a isso Bom senso Podemos ultrapassar Honestidade intelectual Mas podemos refletir Mas fizemos Vamos refletir Vamos refletir Vamos refletir Exato Sim Como eu estava a dizer É claro que Nós não estamos interessados Em termos Pessoas que exerçam Essa função Que até é bastante Nobre e fundamental Para a preservação Do nosso estado De direito democrático Que vivam Na indigência É claro Ninguém está interessado Que assim seja Mas também é óbvio Que essa questão É discutida Essa decisão É tomada Num contexto Que do ponto de vista Da ética republicana Não é dos melhores Efetivamente Portanto Num contexto Em que Estamos com Os níveis de inflação Que temos estado A acompanhar Num contexto Em que estamos Com enormes problemas Sociais Levantando Até questões De vivência Na indigência Por parte Dos cidadãos Angolanos Faz sentido Faz justo Racional Que alguém Revestido De poder Governativo Tome essa decisão Portanto Os juízes Conselheiro Tribunal Constitucional Neste preciso momento Não tem Residências Tudo bem Não tem Compreendemos Há necessidade De garantir Esses privilégios Aos juízes Sim Há necessidade Precisamos Tanto Oitocentos milhões É claro Que Há aqui Valores A serem Desperdiçados Que poderiam Contribuir Claro Para minimizar Os efeitos Dos problemas Sociais Que estamos A viver Em particular A questão Da incapacidade Das famílias Em consumir A questão Portanto Da fome Que as famílias Estão a vivenciar Eu penso Que é uma decisão Tomada De forma Descontextualizada É uma decisão Tomada Num período Muito errado Acredito E também É óbvio Que falar De 800 milhões Para possivelmente Dez ou doze Casas É isso Não é? É muito dinheiro É muito dinheiro Não que Os juízes Conselheiros Do tribunal Constitucional Não devam Obviamente Portanto Ter uma vida Digna Com dignas Não Nós não estamos Interessados Em levantar Essa discussão Interessa-nos Claro É refletirmos Sobre o momento Em que se toma Essa decisão Interessa-nos É óbvio Refletirmos Sobre o valor No contexto Em que estamos A viver Justamente Muito bem Doutor Aniceto Cunha Sua reflexão Em torno Deste assunto Não A minha reflexão Ela é Primeira Este ato Essa ação Esse direito Essas casas Elas são legais É legal Está na lei É legal Depois Esteve previsto A nível do orçamento De dois mil Ou está previsto A nível do orçamento De dois mil e vinte e três Os oitocentos mil Quanzas a que se referem Porque Da matéria Oitocentos milhões Milhões de quanzas Exato É o valor Por cada casa Ou são para as dez casas Por cada casa Por cada casa Mas eu sei que A liderança Desses juízes Terá apresentado Uma outra Contraproposta De casas Num outro condomínio De quatrocentos Milhões de quanzas E agora As outras questões Que nós nos levaríamos Elas são assim Então urgente Por cada casa Sim Metade do valor Metade do valor Não tenha calma Estamos a entrar no conteúdo Elas são para serem Porque parece que A primeira proposta Era para receberem A casa Num período As casas Num período De um ou dois anos E houve uma outra Contraproposta Para quatrocentos milhões Por cada casa Se analisássemos Os valores No mercado Há uma subfaturação Não há Esta questão É para ser Já implementada Esse ano E daí Vêm aquelas questões Que o doutor Saluso Levanta E que faz algum sentido Tendo em conta A atual crise Econômica E financeira E sobre as necessidades Que as pessoas E as famílias E as instituições Estão a passar Seria uma atitude Razoável Ou Eticamente Ponderável Agora São questões Que penso E que Pela responsabilidade Que esses juízes Têm E pelo que representam Pelo país Penso que eles terão Uma ponderação Penso que são Têm idoneidade suficiente Não será que Nesta altura O país também Convida eles A terem Uma ação patriótica Porque aqui Todos nós Vamos ter que Sacrificar Digamos Alguns caprichos Tendo em conta A atual situação E mais do que Vermos nisso Uma situação De conflito Entre dois poderes Como alguns Quiseram chamar Seria bom Sermos Quais seriam O executivo E o judicial Com os poderes Sim porque Parece-me que Alguns sites Trazem que é O conflito Entre o chefe Da Casa Civil Do Presidente Da República E a Presidente Do Tribunal Portanto seria Bom alguma Ponderação E olharmos Para todos Esses elementos Se tivéssemos Algumas respostas Teríamos outro palpite Mas vamos ver O desfecho Aliás como disse No princípio Também é um tema Que não estava Na pauta Reiteramos mais uma vez Deve ter havido Um problema técnico Com a nossa produção Doutor Cacielo Isso quer dizer Pedimos desculpas Por mandar a uns E a outros não É melhor ser direito Doutora Weba A sua reflexão Em torno Dizemos sim ou não Está a ver como é que falamos De ética Estamos aqui Um bom exemplo Doutora Weba A sua reflexão Ora bem Esta questão É daquelas que Leva-nos A refletir Os gastos Que são feitos Pelos Poderes Que representam Os órgãos De soberania Em Angola São órgãos de soberania O presidente O presidente O presidente da república Assembleia nacional E os tribunais Para os tribunais A lei prevê Residências De função Para os juízes E residências Próprias Para serem pagos Com o seu salário Ora Um juiz Conselheiro Há 10 anos Atrás Tinha como Salário 30 mil dólares O equivalente A 30 mil dólares Hoje O mesmo salário É equivalente A 4 mil dólares Doutora Se trouxessemos em quantas Mais ou menos Sim, sim, sim Estou a falar de 3 milhões 3 milhões Há cerca de 10 anos atrás Eram 30 mil dólares Por hoje 3 milhões Do Quanzas Hoje São equivalentes A quase 4 mil dólares Justamente Portanto Houve perda Da capacidade De compra Desses juízes Conselheiros Entretanto O que eu acho Mais estranho Nesta 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 Situação toda É o facto De que Foram apresentadas Várias alternativas E também foi dito Que esse processo Não iniciou agora Esse é um processo Que já leva Dois anos E portanto Em dois anos Não se consegue Resolver esse processo Eu penso que Alguma coisa Está errada Por outro lado Há a questão Da autonomia Administrativa Nos termos Da Constituição Os tribunais Têm autonomia Administrativa E financeira Tal como Assembleia Nacional Mas o presidente João Lourenço Desde que tomou posse Decidiu acabar Com a autonomia Administrativa E financeira Quer da Assembleia Nacional Quer dos tribunais O que é Um atentado A própria Constituição Ou seja O único órgão De soberania Que tem autonomia Administrativa Financeira É o presidente Da república Isso está errado E a minha chamada De atenção Neste assunto É essa Os valores Claramente São exorbitantes E concordo Com tudo Que o doutor Gilson Salucci Disse aqui Só que O problema Desta notícia É o facto Do presidente Da república Através Do seu ministro De estado Estar a retirar A autonomia Administrativa E financeira A um órgão De soberania Isto é que é grave Tal como faz Assembleia Nacional Agora está a fazer Os tribunais Superiores E os tribunais Superiores Deveriam Verificar Essa situação Porque É assim que começa Até acabar Por um único poder Ter o poder Na mão Ter os três poderes Na mão Violando a separação De poderes É isso Eu queria dizer Isso é perigoso Para a separação De poderes A ser assim Está mal Está certo Então vamos fazer o seguinte Já que estou com a palavra O positivo e negativo Da semana Eu vou ficar por isso Com o positivo É claro Eu ouvi atentamente O secretário de estado De defesa Norte-americano Lloyd Huston E claro Não podia ter Mais positivo Do que Sua intervenção No arquivo nacional O apelo Para a necessidade De termos Líderes Civis Do que Propriamente Militares Porque Há necessidade Primeiramente De termos Líderes Com capacidade De proteger De preservar E de garantir Claro A dignidade Das suas urbanas E isso É nada mais Nada menos Do que Garantir E efetivar A concretização Dos direitos humanos Exato Notem negativo Parabéns Doutor Aniceto Onde é o positivo Negativo Da semana Era o meu primeiro Mas já foi Cadito O segundo É precisamente A abertura Do ano letivo No subsistema Do ensino superior E a novidade É precisamente A continuidade Das bolsas De estudo Interna E externa E o maior Número agora Acrescentado Esse é o positivo Da semana Sim Um dos positivos Um dos positivos Sim Mas hoje também Ficaria só Não tem negativo Não Não tem Muito bom Tiveram uma semana Tranquila Para evitarmos As conotações Há quem diga Não Vocês só veem O que é negativo No país O país Não tem nada Então hoje Vamos Precindir disso Está bem O positivo Negativo Da semana O positivo Da semana Claramente O discurso Do secretário Lloyd Foi bombástico Sobretudo Naquilo que tem Que ver Com a defesa Dos direitos humanos Da democracia Do estado de direito A questão De Ser É fundamental Aliar isso tudo Com a segurança A nível regional A nível africano E a nível Do mundo O negativo Da semana Tenho dois Infelizmente O primeiro negativo Da semana A ministra A ministra do ensino Superior Não estar preocupada Com a possibilidade De greve Dos professores Do ensino Superior Para mim É o primeiro negativo Da semana E o segundo negativo Da semana O facto De Por causa Da falta De autonomia Administrativa Financeira Da Assembleia Nacional Esta não Conseguir Honrar Os seus compromissos Junto do grupo Parlamentar Da UNITA Que vai realizar As suas jornadas Parlamentares Esta semana Que inicia Agora E não conseguiu Honrar os seus compromissos Devendo ao grupo Parlamentar Muito dinheiro Que condicionou A realização Das nossas jornadas Parlamentares Portanto É o Ministério Das Finanças A tentar condicionar A atividade Dos grupos Parlamentares Na Assembleia Nacional Obrigado Doutora Mirella Oeba Doutor Doutor Aniceto Cunha Obrigado Obrigado A CIC Esteve Do outro lado Em nossa Companhia Nós vamos Com a promessa De voltar Na próxima Semana O Cláudio Caxanjo Hoje tivemos O João Cazuli Que assegurou A técnica Supervisão Como sempre De Horácio Freix Meu nome É Pedro Cafiel E a nossa Dica De sempre É Entre o bem Sempre e sempre O bem Estamos juntos Num mundo cada vez Mais dinâmico As explicações Para os factos Que interferem Na vida de cada um Precisam de um olhar Global Especializado Sua Excelência Presidente da República Já disse Que esse ano Vai ser um ano Superavitário E significa dizer Que aquilo Que os professores Universitários Estão a exigir É possível De ser cumprido Não deve haver Em regra Repressão Sobre o direito Ao